Eu falei de D.J.U. Boy D.J.U. Boy Foi assim, ó! Joga, joga, joga essa mãozinha Joga, joga, joga Joga a mão pra cima, faça o king e dá um grito Vai pra cima! Diz assim pra mim, diz assim pra mim, diz assim pra mim Quando faz amor Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer, vai! Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Você ligou ou foi? Diz aí, tá tudo instale, né? Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acredita Você contou, bebê, diz Certei da nossa vida Nossa história de amor Eu quero ouvir De tudo que viveu E aí, banqueira Minha pena acabou A pena acabou Acabou a morte de Deus São amores que vão São amores que verem Que matam maçocos Tá valendo! Eu te juro Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste E aí, banqueira Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer E você Vai Aí Tá só conversando! Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser A pessoa Ivana Só mais longa Te procurando A Edna Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz E eu Eu te quero mais Batona DJ Boy Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso E o de bala do sideral Fando DJ Boy Obrigado, mano Eu te quero nunca mais Quem perde é quem traz 3, 2, 3, 2, 1, já DJ Boy E joga a bolsinha, 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 bolsinha São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que doem O som de todos Amores que doem Qual é o teu som? Rubi na vida o som Vai pra cá Vem Rubi na vida o som Mas a perna vem pra cá Vai Olha a clã Sila Baiana O Paulo Rei dos Piriquitins Aqui no Leidário Tá valendo Vai Vai meu garoto Didio Detona Só as Style Hoje não tem hora pra parar E o Rafael do Vila Pume De Curuçambaba Lá de Cametá E o Fades Se o urso aqui com a gente Gratidão Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar Ela não é E não é novo Mas Vira a lendária Aqui ao lado Felipe Fley Carlão Original Nossa Índia Branca Rainara Alunádia Doutor Robertinho Alô Tio Pelo Quer o quê? Eu vou te falar Você não vai esquecer E os fofoqueiros A saudar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega o primeiro Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Você quer? Eu quero te amar Toma! Didio Boy Vem, 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 vem Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fome Só no lendário Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E aí, meu parceiro Marialto O barbeiro viciado de Newboy Tudo style Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutor Venho você Diz pra mim Canta aí Já tenho um bom E aí, meu parceiro Marialto Me diz Me diz Me diz Me diz Amor Dá-se a bombeira da Ávila No presidente Dodô Rainha da Capa Mas venho você Pra me ensinar O que é o amor Solta a voz E aí, meu parceiro Marialto E aí, meu parceiro Marialto Da memória Vai, meu garoto Didio Detona só as styles E a voz dessa Coladinho Meu parceiro Rogê A Junaína Maruí do Japonesia Também A Lúcia Manavara Vai Guardo o peito Tanta saudade Rubi Ela não se despediu Nem disse adeus Júlio Digital Os Cordinhos do Croco E o Magnata de Marituba É noite sem luar Peço para Deus Com todo o coração Trazei ela Eu e você Você e eu Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi É Rubi! Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Tu sabes Meu parceiro Silvio Júnior Meu parceiro Silvio Júnior Hoje aqui ao lado Filho do Silvio do Brasileiro Solte a menina Que ainda existe em você Solta a manha Solta a manhã E a Dona Socorro está na área Você na sua novela De baguio pescados A Bianca Costa É atriz Fábio Lombardo Essa esposa do meu brilhado Rubi Coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Bate mais de meio século Bate mais de um SGDP Desde ontem com a gente No Rubizão Você pode cantar Como esse pássaro E aí batidão Tudo está ali batidão Você pode brilhar Como esse sol Você pode E vir no espaço Vou ficar presa no chão E sempre só Lendário Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recordar se é você Você pode Cantar Como esse pássaro E o Heraldo do Aurá Tudo está ali também Você pode Brilhar Como esse sol Que ainda existe em você E aí 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 Olha o Flávia Kátia Vai Vai meu garoto Vai meu garoto Dídio Detona só O aniversário Que se entrega pra mim Corresponde Certo Padilho Nonato Que se liga Grado São os primos Poderoso Rubi Não Eu não quero embarcar Numa nave Sonado é mal E é lá de cego A gente Eu não quero te amar Pelo espaço de um dia Eu não quero te usar Esquecer de É do Bavila Pub Lá de Gruçambaba Lá do Rafael José Não Eu não quero brincar Nesse jogo Opseno Eu não quero provar Nesse doce Veneno E morrer de prazer Por uma noite só E aí 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 A Lucreia Alves Te beijo e te ama Retona Didier Paul Eu quero ser Teu pecado Mais puro Eu quero ser A emoção Proibida Uma sensação Mais eterna Mais louca Mais doce E atrevida Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar E as manas Do Rubi Ficou em mim Um adeus E esse medo De amar Diva E o Júnior Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão E o Júnior Preparando tudo Você é linda Você é linda Demais Tem tudo Aqui O que um homem Procura Tenho Uma mulher Não me apaixonar Porque até sou capaz De atender Ou se tem outro Em meu lugar E sinta Meu benzinho Por favor Que eu estou A lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo Pela primeira vez Eu tremei Todos Bibi Playboy Juro Pensando em você A deusa A deusa da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Cima da Marambaia O Toninho Quero te ver A búfala Tá na área Tá sentada A búfala Está em filme Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho E a mãe Preciso Cadê do ciclo também Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Tite o boy Com você eu vou Na chuva o céu azul E o Robert delas Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos... DJ Silvio Júlio Ao lado O Jigaru Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou Deixe de chorar Menina diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer Chore digital Gordinho do croco Magnatis Marituba Luanderson Deixe de ser triste assim A grife das aparelhagens Esqueça o que passou Fabrício Urso Ele e o Alberto Martins da área Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber Amor E aí Dodô O amor que vem A Luclau O nego grafite Menina eu também Já fui Delzinha Gisele também Sofrer por causa De um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Vai assim Nádia O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Sandro Black O marquete do Megatron O Júlio Pintor Adeus Janina Vou calar A lira agora E o DJ Kawan Já é tempo e sem demora É preciso DJ Udo considerado Tá doendário Por Deus sorriar Não me mate Assim de pena Lenço branco longe A cena Pra que eu possa E o nosso amigo Gil do Marisco Tá no segundo Eu vou levar Por esta vina fora E o fim A dor de ter Que te deixar Agora Fala com o DJ Mas volta um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora a mais Dona ganhada M Emagrecimentos Por Deus Fechado com o cabeção do Rubi Eu que juro Eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia Natural em Belém O nome de emoção E a Leandrão dela Deus não chore E mostre o seu Melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa Sair em paz Detona DJ Ubois Júlio da Aranja O Denis O Kleber Toda a galera Obrigado pelo carinho O Jeb Eu sou o motora Da pista negra Curtindo Cola Didio É o garoto Didio Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Rodolvio Super Meninos Do Rubinho Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar Lendário Rubinho Você zombava de mim Sem querer Me escutar E a galera Do Brasilândia A gente até me humilhava Só pra ver Toda a gente Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer É o boi na parada Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Vai do céu Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Vai meu garoto Didio Detona só as styles Dia 12 de dezembro Festão do Ciro de Benfica Seu lendário Balneário Sabiá Vai explodir Didio Boy Lá no Renatina A Mirth lá no circuito Também beijou pra vocês E os patentes do Brega também Mulher será que em seu coração Existe lugar pra dois Será? Será que você não tem medo Do sofrimento depois E o Nem dos Mascarados Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar Minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama E a mãe quente com a gente Obrigado carinho Quando está com ele na cama E o Bibica de Sori também Valeu mano Um abraço pra você É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Receba Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Valder Marcelene Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade E a galera não para de dançar No Mancrab Vai meu garoto Didio Detona só as styles Temos o Sub-Início Rubi Aqui atrás da nave Com a Tchaba Copos Bonés do Rubi Poderoso Até o garçom Jorge Está dançando Só em filme Vem dançar Vem fazer a pedra do rubi Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei por você Será que não se acanha? Nosso amigo Baixinho Ele estupa A equipe pega ninguém Será que não se acanha? Ser tão leviana É todos os tempos Lentário É o som de todos os tempos Quero o projeto perpetuar também Numa noite fria Solução do que dei meu adeus Dos teus olhos Suprando Mãezona e a filhinha na área Quando meus lábios Beijaram os teus Essa noite guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram Outra mulher Júnior Barra E ela Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo Ainda se fala de flores na face Nosso amigo Rodrigo Filho da Rainha da Capa Criança Mais uma geração do Rubi da Rainha Eu acho que o homem ainda é criança no fundo A terceira geração Mas hoje Mas hoje entendi que isso tudo Novo Rubi Ainda curtimos namoro olhando Minha amiga Alana do fã clube Forever de Joe Boy Alô Alana Beijou pra você bebê E os meninos E os meninos da saudade da Bratilha Tudo está ali no lendário Valeu Estamos nós dois Um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Olha o meu grande parceiro Marcando o bloco do alho Confirmado no bloco do alho Nosso lendário Rubi Esse amor Mudou a minha vida Me fez gena Poderoso O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho E agora? Agora você vem dizer Que é o fim Nunca pensei que você fosse E as fãs do Rubi Eu lute o pelo, queri? Nessa história Só quem sofre Marambaia Porque eis o meu homem Eu sou sua mulher Tentar de ser que amo Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão E vamos conversar Vamos que vamos Pra tentar voltar E aí E aí a Baralda 15 E a Andresa com a gente Rú-Rubi 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 Eu sou Vai, Doutor Robert Rú-Rubi 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 Atenção 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 Ana Clara Então chega aqui Atrás do Rubi Que os seus pais Estão te esperando Receba Ana Clara Rú-Rubi E você não vem Vem Dói demais Sentir A falta Que você me... Viu, bota o táxi Tabaco do Pixi É a de Aguazinas Obrigado, hein Rú-Rubi Vai me mostrar Rú-Rubi Nessa canção É tudo que eu tenho Pra te dar O primeiro A gente nunca esquece Eu vou Vou te guardar o suco Rú-Rubi Eu sou Meu amigo careca Falaram Lucareca Lubelzina Rú-Rubi Eu sou Vai, Leandrão Vai pra cima, garoto Se levar Nas dimensões É conquistar O seu coração DJ Gilmar É quem vai conduzir O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração Igual a todo amor Tudo 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 que eu sinto Por você Tudo que ele toca Vira moda O que eu sou O que eu sou Sem arranhar Você vem com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar Vem, 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 vem DJ Itapó Emoção Conquistou Simone e o Carlinho do Veró É o melhor Beijão pra vocês DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó E DJ João Pob também Conquistou Meu coração É o melhor É o melhor É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó É o melhor De Belém Detona DJ O pai E gira do salão Gira do salão Gira, 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 gira O B Igual esse som Melhor som não há É princípio negro Melhor som Você pode acreditar Se pensas que me engana Renegando a sua paixão Detona DJ o pai Te empregas facilmente Se me olhas sem razão Uma traça a outra Bora ver, bora ver Puxestes conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada Mas voltarás E relembrando as canções E a Nívia tá na área Que é o lado do Nívia Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Consolírio No gigado Caqueado No gigado Caqueado Vai! É no gigado No rebolado Virando o corpo E o requebrado É no gigado No rebolado Virando o corpo E o requebrado Todo mundo gosta O povo dança A galera vibra Didio Toca Todo mundo gosta O povo dança A galera vibra E o Didio toca É o aniversário da Daiane E dali E dali E dali 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 Didio Boy Quem é que tá tocando Quem é que tá tocando É o garoto Didio 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 I tell you Didio Didio NN Aleikazaná Didio I tell you Didio Gira Aleikazaná Gira Aleikazaná Gira 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 E a Barça Enfermeira Também Cima da Baramba É o Lúcio Lá E o Toninho No Circuito Também Florinho do Craio Alvin da Bróis Cárdio Fernandes Velho Lá de Viseu Obrigado Carried away By a moonlight shadow All she saw was a silhouette of a run Far away on the other side He was shot six times by a man on the run And she couldn't find how to push through O som de todos os tempos Emílio Alcina Lulimba Danse, danse sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Vai, vai Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Fala sério Vira lendário O brega da zorra é muito fácil de dançar Dança, dança coladinho e balança Dança coladinho e balança Vem dançar Começa a dança Hoje a noite é nossa Quero te encontrar, amor A festa está aqui E bem Muita curtição A galera agitando Oh, a noite é nova Oh, a noite é nova Vem dançar Oh, a noite é nova Oh, oh, oh Eu sou seu DJ E eu vou te levar Para um tour Para um 12-inch Para a galera dos fãs clubes no Sassinho We're gonna start here With the kick And the bass Did you You like the bass? E dali, 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 dali You and me We have an opportunity You and me We have an opportunity Essa começou aqui O Didi O Didi O Didi O Didi Tudo que ele toca Vira moda No rubizão Esse garoto é foda O DJ está lendo parar Vai, DJ Boy, faz o povo demirar Vai, DJ Boy, faz o povo demirar Vai, DJ Boy, faz o povo demirar Vai, 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 vai Alô, DJ O show vai começar Essa é do batidão Vamos ajustar o som Você vai se apagiar E aí, tio Boca, como é que é? One, two, three One, two, three X, X E as manas do Rubio X, O, X Ao lado, filho X, O, X X, O, X Júlio Barralo, Rubio e Alubibi X, X, X X, X, X Vamos ajustar os Mets, Mets, Mets Os Mets, Mets, Mets Parabéns pelo Como dança essa galera Quero sentir você Vai, vai, vai Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecno prega Não queriam nem saber Quando toca tecno A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecno prega Não queriam nem saber Quando toca tecno A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a técnica que rolava Ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a técnica que rolava Fora a mistura! Ninguém sozinho ficava Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século em primeiro lugar Rubi Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo Te dedica, vai! Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comi Não chora, vaqueiro! Ô, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Essa música lembrei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Traçada de batom A grife das aparelhagens Queria Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua torre Hoje é aniversário Desse cara que a gente tem o maior respeito Cheguinho da Alcaida Comemorando o lendário O professor do Primo Lucas E aí, Avenida Duarte? Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Tem que perguntar Pergunta aí Você é de namorado, moça Cadê? Cadê seu namorado, moça? É o som de todos os tempos É nessa hora que você vai sair Roberto Martins, meu parceiro Rodolfo dos Supermeninos Fabrício Urso Domingo do São Pedro Tendolé Me perdoa Você é de namorado, moça Você é toda bombeira da árvore Tudo style Cadê seu namorado, moça? Lendário É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas Didio E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado, moça Paulinha Paulinha do Leidário Seu grande amor com a gente Obrigado meu carinho de sempre Paulinha Olha a Maiara tá na área Não vai Não vai Meu amor Não vai sem mim Eu te amo 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 Será medo Victoria Caio Meu meu amor Lagos Só quero Quer carteira Não vou Eu te amo 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 Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Parece até sete seco Além da área bancraviada Didio Diz o senhor Eu fiz esta canção Pra Juliana Juliana Meu coração Amor obedeceu Rupi Pra patuar no ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Silvana Marambai O Toninho Lobo Fala como é que é E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como eu posso descrevê-la Ela é nega, pura, carinhosa Como é que ela é Vovosa essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco Reniane Alencar do Lendário Professor Renato Acaline do Lendário Lucle Alves Zaline de Joe Boy Vem Juliana Vem Juliana Não ouvir Sorrir Como o sol Você faz As nuvens de chuva Não trazem prazer Oh É o boy na parada E o dia Vem pra você Um raio de luz Aquecer você Raio de luz E amor Raio de luz Que traz O David E a Daiane Do String Com a gente Obrigado Do carinho Sempre, sempre Raio de luz E amor Sei que o nosso lance Acabou Meu coração Custa aceitar Precisa de você Pra bater Acho que ele pode Parar Como louco Que eu te procurei E a produção de rock Estão estribados Sem festa Você diz que não Mas sei que quer Recomendar Gratidão É o garoto de Joe Em toda a nossa história Eu me entreguei Te dei a chave Do meu coração E dia por dia Eu te amei Diz assim Te amo Te chamo Mas você finge Não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar Pra mim Te amo Te chamo O lugar é O lugar é Roberta Nilda Simônio Carlinho Do Veropa Laço Boca Tígio 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 Alô Simônio Alô Carlinho Sinto o corpo Toda vez Toda vez que Chego perto Sua miragem Se vai O menino Eu quero saber O seu nome Menina Lendário Rubi Porque você Brinca com Meu coração E a saudade Eu sinto Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você De hoje em diante Eu sou De quem gosta De mim Não quero Ficar Desprezado Humilhado Sofrendo Assim Parece até sete Amar como Eu te amei Chorar como Muito Eu chorei O DJ Style E aí Torino Já não quer aceitar Um dia Eu jurei Pra você Pra mim Te fazer Feliz Coitado Do meu coração Que amor E não é Feliz E aí Tão pouco Durou Nosso amor Eu quase Perdi A razão Pra recomeçar Outra vez Fugir da solidão Então diz pra mim Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Você Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou Dania Seu amor Olha a Erika Tá de volta Em shows Eu apresentava Eu cantava O amor Meu parceiro Mariel Do Marbeiro Oficial Do Dírio Tamo junto Tudo está E mandava E mandava Pra minha mulher Poderoso Rubi Só em filme Esta noite Por favor Por favor Enfim Do Cien Do Cien Do Cien Do minha flor Do Cien Do meu dião Do meu amor Se você quer partir Pode ir embora Não Eu não vou chorar Tá só bico gordo Não O imperador das carnes com a gente Mas esta alegria De ver chorarem os meus olhos Na tua partida Rubi O pior já sofri Te amei e não fui a mão Rafael Iaxuzzi do Vila Pub Pede Gurusambaba Cabetá Respeitei os teus sonhos Mas os meus se perderam O que restou do que dei Cabeça de labirinto Infelizmente você destruiu O Rubi A ingratidão Pede a feição Como você me perdeu Quis do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu O Abate a Camila com a G Você não quis me realizar E preferi me abandonar Tudo acabado Olhos despeito Olhos despeito Se eu pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até ver o meu enterro Mas você também podia marcar Outra hora Para poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Onde eu canto Outra data Para poder se enterrar Eita mangrave O Rubizão O Rubizão garoto Ela nem achar decente Minha ausência na missa De corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivado Abraço de olhada Barambaia E do Araquino Leidaro Obrigado Mas você também podia marcar Outra hora Para poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Outra data Para poder se enterrar Vai, vai Did you I Eu te ouhei E você me olhou Eu te amei E você me amou E aquele mesmo O teu beijo Tão indiferente E o desejo Dona Karina Tão indiferente E eu fiquei E o Jimmy Dói Louco por você Vai, o Maroca E eu pensei Não posso te perder Diogo, Heldo e Rodolfo Supermeninos Obrigado No meu Era tão quente E o teu calor Não sai da minha mente E aí, baby 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 Oh, 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 oh Baby, meu bem Presidente do Doutor Tá lagada Só penso em você Imagina Os meninos Da saudade Da pratinha Baby 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 Oh, oh, oh Baby, meu bem Só penso em você E mais ninguém E gira, 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 gira Gira, 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 gira Lefona DJ Boy Saia toda noite Procurando alguém Pra dançar Sabia que um dia Sem querer Pela guardátila Dá valor, garoto Ouvindo lá de longe Me encantei Com a música que vinha Delirei E saí correndo Pra dançar Olha o brega Olha o brega Diju Brega, brega Vou marcar Puxo o moreno Encosto bem no peito E doço Brega, brega Sem parar Danço, balanço Faço sapateada E não vai Requebradinha Requebradinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito Começo a girar Pega fogo Esse salão Diju Boy A mulherada já está se assanhando A mulherada já está E a batida Essa batida É de arrepio Cheirão de pista É boa pra E aí, batida Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem, aumenta o som DJ Giro, girou, 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 girou Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava E o Belúcio sempre, sempre dá por ela, o Belúcio E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vai, e vem E vai, e vem, e vai, e vem Vai, baby Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi Vem dançar, vem curtir, vem curtir, vem dançar Filipe Play da Valonga A loira lendária, a loira branca Que é a loira original E dançando comigo na nave Porque é o rubi que já vai detonar E é tudo! Cabo é de bala e vinha, a gente vamos lá O DJ Boy quando chega faz o povo delirar Cabo é de bala e vinha, a gente vamos lá O DJ Boy quando chega faz o povo delirar O som de todos os tempos A festa vai começar e você vai dançar Dança ou arrasta tudo é que vai tocar E pra agitar o povão de... Nosso amigo Rogerinho! Esse camisa 10 do reino e do pai Sandu tá aqui com a gente Que com jada eu sou Alô Rogerinho! Bregão, bregão! Bregão, bregão! Vai, vai! E toca DJ Boy, vai tocando DJ Boy, vai tocando... Roo! Roo! Did you... Boy! Que roo! É o boy na parada! Dança de Patrema, sei que você vai gostar Fica na cidade... E o Paulinho da Ufa e a terra firme! A cheira na terra da cabanagem, curtindo o melhor! Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor Vai, Felipe, play, vai! E aí, Nádia? Tudo style, Nádia? E aí, na lendária? Dança de Patrema Dança de Patrema, 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 Dança de Pat Pra dançar não brega, mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, mexe, remexe E de semana a Rafa Rafa vai começar Em Castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra festa, vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Ultra dançou um show de iluminação Vai, 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 vai Dali, 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 dali Gira, e gira Pum, pum Chachacolatinho E aí, eu sou o Jorge Dá um cheiro aqui com a banjona E a ferida aqui atrás da nave DJ Anderson e Edielson Porque eu sou príncipe negro, esse senhor Tô escutando um barulho Talheta lagada, seco, produções Sou o furo do barco da queimação Dá-lhe uma pedrada, meu lendário Atenção, Rubi há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Pra você relaxar Foi um sonho de leão Numa praia Quatro semanas de amor E noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e Rubi O seu nome eu escrevi na areia Nosso amigo Belúcio Ele e a Lola com a gente Obrigado pelo carinho De cada ponto sou A saudade cedeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Carlinha Simone do Veró E o Tenente Fagundes Seguência Cola Alô Júnior Alô Rubi Mas se um dia eu chegar Muito estranho Bora Leandrão Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Ébne do suco e a rainha Meu Deus Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Pelane, o Nildo E o Jameson do Eletro Cuida bem de mim Então misture O B Dentro de nós Cola Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que E aí Dondô Tantos planos Hoje a boa criança veio A mão me desce também Se quero te amar Tá em repensões E o Arlan Te amar Muitos anos Alô Tia Eva Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós O B Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Não quero saber Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar Égua do Tec Tec, cara De onde se vem Se eu tenho alguma chance A noite vai Rubi 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 E o Valde é Marcelinho E o Valde é Marcelinho Beijão pra Marta Da Marambaia A Tamires E o Diego Santos também Sorrindo Sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teus olhos E o Valde é Marcelinho A Tamires O Valde é Marcelinho E o Tomás E a Tamires O anjo do bem, o engenho do mal Perigos de você perto dos olhos Mas longe do coração E a Lívia dando talagada só em filme Perigos de você assim sorrindo Isso é muita tentação Pelos olhos teu sorriso Teve da batilha unidos vascarados Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério E a nossa presidente Mara Santiago Nome de emoção Mara como a luz Alô Tia Mara, beijão Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua E as manas do rupi Desses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia E a Nathalia Acevedo Beijou pra você, Nathalie Lendário rubi Lendário rubi O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Olha a Lorena e o Petros Os desencalhados Só em fio Como é Que o nosso amor Passou Tão de repente Sei um adeus E eu E eu Fiquei tão sozinho Aqui A lhe esperar Lendário E agora Fico tão triste Pois nada existe Sem seu amor Vem Vem Não fujas de mim Tudo Meu amor Tudo que ele toca Vira moda Espero O Alex do Sonate Custa na área Também Que você volte Pois os meus braços A de chamar Estão Querendo abraçar O seu corpo Com paixão Vai meu garoto Didio Bancréfia Ai como eu queria Voltar Ao passado Bibi Bleyboy Unido Da Sinap O melhor Os amigos E Tine A Bárbara Fazer serenato As madrugadas As madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado E o Chiquinho E o Chiquinho Da GDOS Patrick Da CF E o Erick Com o Hino Também E o Paisinho Não beijou ninguém Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora Tô morrendo de saudade Realendário pra você Tanto tempo sem te ver Didio Boy Como é grande esta cidade Parece a D7 né Carla Original E a Rainari de Abrão Você está no Rubi Por que não me telefona Foi que eu te vi Chega na vontade De dançar com uma tídia Pra sumir Por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Lendário Liga ao menos Pra saber O meu estou Tá tudo style Liga pra mim Eu acho E mereço Pelo amor Daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos De dançar com uma tídia De dançar com uma tídia De dançar com uma tídia E não chegou E não chegou ao fim Dia 7 De dezembro A noite da talagada O aniversário do Frangina Ela viajou com várias emoções Dia 10 De dezembro Gravação do Sérgio de Dio Boy A bordo Mais informações Conseguem produções Dia 10 A bordo Curte dias do lendário E várias atrações Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Donaio Davidson Sai filme Tenho um coração Bem melhor que não tivera É o som de todos os tempos Esse coração Não consegue se Amigo Silvio Júnior Filho do Silvio Filho do Brasil Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Até o Danilo tá descendo Fazer borbulhas de amor Pra gente O moca Passar a noite em claro E o jarrasinho Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decoraz tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Toca mais uma E chega o progíria Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados O aniversário do Cheguinho Da Al-Qaeda O nome da emoção No som que lhe dá valor É Rubi E tudo que a gente transava Eram três Parabéns, Cheguinho Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo E a Evelyn Duarte E o Bibi vai comemorar O aniversário dele no abordo E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Um abraço do garoto DJ Alô Raquel O japonês te ama Muito, muito, muito Receba E as manas do Rubi Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo Olha a Belzinha Toda área no Belzinha Leandrão Delas E por mais O Alberto Martins Esquivar Rodolfo de Supermeninos E o Fabrício Wood Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E a minha última Menina, se você quiser Quiser casar com Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu Talha tá lagara, Leandrão Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Rubi Menina linda Tu és um botão em flor E a dona socorro Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina 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 E para o amor Alô rainha E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Digiboy O DJ style Diferente dos iguais Diferente dos iguais Tocando Pra você Do teu esplendor E eu um fruto Seja